No Vale do Aço, a polícia civil prendeu uma mulher que tentava se esconder da justiça na cidade de Patinga. De acordo com as investigações, a suspeita de 36 anos era procurada por policiais do Estado do Espírito Santo. Ela era investigada pelo crime de assalto à mão armada cometido contra uma agência bancária em que ela trabalhava. Os demais comparsas já estão presos, entre eles o namorado da suspeita. As câmeras de segurança da agência bancária do município de Serra, no Espírito Santo, registraram toda a ação criminosa. Repare que uma funcionária tenta se esconder debaixo da mesa, logo que percebe o assalto. O grupo age rápido e leva mais de R$ 90 mil. De acordo com o delegado que acompanhou as investigações e prendeu a mulher suspeita de planejar o crime, foi necessário uma operação conjunta entre as polícias civis de Minas e Espírito Santo. Nós fizemos um levantamento aqui a partir de informações trocadas pelas agências de inteligência de Patinga e pelas agências de inteligência lá do Espírito Santo. Eles nos passaram informações de que havia uma moça aqui, suspeita, de ter participado de um crime de roubo ocorrido lá no bairro Barcelona, na cidade de Serra, Espírito Santo. Segundo o delegado, a suspeita contou com a ajuda de comparsas. Um deles é um ex-namorado da mulher. Os outros envolvidos foram presos no Espírito Santo. Trabalhava nesse estabelecimento há cerca de cinco anos, sabia a rotina do estabelecimento, sabia onde se guardava o dinheiro, como é que funcionava o estabelecimento. Então ela passou a chave da entrada da porta, lá onde fica o dinheiro guardado, passou informações para um ex-namorado dela que já havia participação em tráfico de drogas, em roubo. E esse ex-namorado também conseguiu cooptar outras pessoas e eles fizeram um assalto, então, lá em novembro do ano passado, usando essa chave que ela passou. Sabia onde o dinheiro se encontrava, escondido. Roubaram, então, 86 mil reais do local que estava escondido e mais cinco mil reais que estava de dinheiro trocado no caixa do estabelecimento e fugiram num veículo também que ela passou a informação do veículo, passou a chave do veículo e eles fugiram também nesse veículo. Nesse vídeo, a mulher de vermelho que aparece nas imagens ao lado de uma criança é a cabeça da organização. Para não levantar suspeitas, ela levou a filha de cinco anos no dia do crime. Fingiu de vítima, juntamente com a filha, colocou a filha dela em risco para justamente tentar criar esse álibi na hora do assalto. Mas depois a investigação conseguiu descobrir que, de fato, ela teve participação fundamental para o êxito do crime, porque ela que passou a chave para entrar no estabelecimento e as informações onde o dinheiro se encontrava. A mulher de 36 anos, segundo a polícia civil, estava escondida em Patinga após cometer o crime em Serra, no Espírito Santo. Ela morava no bairro Betânia e trabalhava aqui, na região do bairro Canaã, onde foi presa nessa quarta-feira pela polícia civil. Ela já há dois meses trabalha aqui na cidade de Patinga, veio para cá, tem parentes aqui na cidade, mas ela não morava aqui, ela é do Espírito Santo, a documentação dela é toda de lá, mas ela veio há cerca de dois meses aqui para a cidade de Patinga, onde começou a trabalhar numa loja de venda de celulares. Tchau, tchau.